No final da tarde de domingo, um homem de 30 anos morreu afogado nas águas do Rio Rupá, no Balneário Bernard, setor Chacareiro, em Jiparaná. O fato ocorreu por volta das 5 horas da tarde, quando um grupo de amigos da vítima realizava um piquenique. Duas moças do grupo, que tomavam banho de rio, estariam se afogando, momento em que o homem tentou salvar as moças. E uma delas foi salva por colegas através de auxílio de um galho. Já outra moça, que a vítima tentou salvar, segurou em suas costas e o homem acabou se afogando. Amigos comunicaram um fato ao corpo de bombeiros, que rapidamente chegou no local. E após alguns minutos de buscas, localizaram o corpo da vítima, identificada como Fábio Isaac Siena, de 30 anos. O fato foi registrado na Unisp para procedimentos de praxe. Fábio era funcionário da FUNAI. O corpo da vítima está sendo velado em Porto Velho. Fábio era funcionário da FUNAI.